O assunto desse vídeo é seríssimo e se eu fosse tu eu assisti ele até o final pra entender o porquê tu pode estar colocando o teu equipamento fotográfico em um sério risco. Então, bora ver? E aí pessoal, tranquilo, se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar um like nesse vídeo, conferir todos os conteúdos aqui do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Tem muito conteúdo bom aqui sobre vídeos, sobre fotografia, sobre reviews de produtos. E se você quiser ter um contato mais próximo comigo, pode me chamar lá no Instagram também, arrobaericvalentim. Gente, o assunto de hoje é bem sério. É sobre armazenagem correta de equipamentos fotográficos. E se tu tá achando que deixar o teu equipamento fotográfico dentro dessas bolsinhas ou dentro da tua mochila é a forma correta, sinto lhe informar, mas tu tá muito errado e tu pode estar correndo sério risco de danificar o teu equipamento com fungo, com mofo. E isso é sério, isso basicamente pode inutilizar as tuas lentes, a tua câmera. Então tu precisa se preocupar sim com a forma que tu armazena, que tu guarda os teus equipamentos quando tu não tá utilizando. Então nesse vídeo eu vou explicar pra vocês a forma correta de fazer isso e os cuidados que vocês precisam tomar na hora de guardar o equipamento. Que não é basicamente pegar uma caixa dessa transparente, jogar tudo aqui dentro, que tá tudo certo, tá? Tem alguns cuidados que vocês precisam tomar na hora de armazenar eles dentro dessa caixa aqui pra não correr nenhum risco, nenhum risco desnecessário. Então sem enrolação, vamos lá. Basicamente, o que tu vai precisar pra armazenar os teus equipamentos é de uma caixa como essa aqui. Essa aqui é uma caixa muito barata, eu paguei cerca de 40 reais. Ela é bem grande, mas não cabem todos os meus equipamentos aqui. Eu tenho uma outra caixa também pra guardar os outros equipamentos. Então eu tô com alguns aqui pra mostrar pra vocês como que funciona essa armazenagem, tá? É um plástico transparente, é importante que ele seja transparente pra deixar, pra permitir que a luz entre, tá? Muito importante falar isso já no início, gente. As nossas lentes, a nossa câmera, elas precisam pegar luz, tá? Precisam necessariamente pegar luz pra não pegar nenhum tipo de fungo, nenhum tipo de mofo. Quando os equipamentos ficam guardados dentro desse tipo de case aqui, de mochila, basicamente a gente tá impedindo com que a luz chegue até o equipamento. E isso é um ambiente propício, né? É o favorito, o ambiente favorito para fungos. E isso é o que pode acabar com o teu equipamento, ok? Quando a gente deixa assim, nessas caixas transparentes, a gente tá permitindo a entrada de luz. E isso aqui evita muito a proliferação de fungos e bactérias nas nossas lentes, nos vidros, né? Basicamente das lentes. É muito comum a gente ver aí lentes com fungo, é muito comum mesmo. E basicamente isso acontece quando as pessoas deixam as lentes guardadas, acham que estão guardando da forma correta, mas não estão, né? No fundo de uma gaveta, num armário, numa mochila, numa bag dessa, longe da luz. E num ambiente que tem basicamente muita umidade. Então, todas essas condições favorecem muito a proliferação de fungo nas lentes. Basta só ter uma caixa dessa pra entrar a luz? Não, tu vai precisar de mais uma coisa. Tu vai precisar de um desse aqui, ó. Que é basicamente um antimofo, né? Isso aqui, ele tira a umidade do ar, tá? Recomendo que vocês peguem um antimofo desse. Porque se vocês forem no mercado, vocês vão encontrar isso aqui pra vender. É uma média de uns 10 reais. Tem até mais barato do que isso. Mas é importante que vocês peguem um que não tenha cheiro. É muito comum encontrar esses antimofos aqui no mercado com cheiro, lavanda e outros aromas, tá? Recomendo vocês pegar um sem aroma. Porque isso aqui, querendo ou não, ele vai passar pras lentes e pro equipamento, pras câmeras que tiver aqui dentro desse vasilhame aqui, tá? Fechado. Então, o teu equipamento pode ficar aí com cheiro de lavanda. Ele é, ó, desumidificador de ambientes. Então, ele tira, ele puxa toda a umidade que tiver no ambiente. Então, um desse aqui já é o suficiente pra controlar toda essa caixa aqui, ó. Agora, uma coisa bem importante, gente. Eu sempre usei assim, aqui direto dentro da caixa pra tirar a umidade. Lá no nosso grupo do Telegram, que inclusive tá o link aqui na descrição, que já tem mais de mil e poucas pessoas lá no grupo do Telegram. Há um tempo atrás, uma pessoa falou que tava com um desse aqui dentro de uma caixa, dessa, todo controlado, bonitinho. E esse antimofo dele, ele não sei se já tava rachado ou se rachou, tá? Mas ele rachou. E o que acontece? Isso aqui, ele puxa a umidade e enche de água aqui, ó. Ele vai encher de água. E o troço dele aqui tava rachado. E, gente, vazou toda a água dentro dessa caixa aqui. Cara, não é pouca água, tá? Se eu deixar por bastante tempo, isso aqui vai enchendo bastante. Tu tem que tirar, tu tem que comprar um novo. Tem que pegar um zerado. E vazou bastante água aqui e danificou a câmera dele. Tem um risco aí que vocês precisam tomar cuidado. O que que eu tô fazendo? Eu tô usando um outro pote, onde isso aqui vai dentro, ó. Então, o antimofo vai dentro desse pote, que vai dentro desse outro maior. Se o negócio rachar, gente, pelo menos todo o equipamento tá seguro, tá? Então, eu recomendo que vocês façam assim, pra não ter perigo. Vamos evitar riscos, tá? Depois que eu vi que o cara lá comentou e mandou fotos, inclusive, eu fiquei com bastante medo e comecei a fazer dessa forma. E pronto. Não me preocupo mais, ok? Então, basicamente, vai ter o nosso antimofo, protegido dentro de um outro vasilhame, que vai tá dentro dessa caixa transparente. É importantíssimo que essa caixa transparente tenha uma tampa que vede bem, tá? Não adianta ter só a caixa, assim, aberta. Isso aqui nunca vai funcionar de jeito nenhum, porque toda a umidade desse ambiente gigante vai cair aqui dentro. Esse antimofo, ele não consegue puxar a umidade desse ambiente enorme. Agora, quando a gente controla e tem um ambiente fechado aqui, pequeno, lacrado, esse desumidificador aqui, ele dá conta de puxar toda a umidade aqui desse vasilhame, tá? Então, é importante que tu tenha uma tampa aí pra vedar contra a umidade do ambiente. Recomendações importantíssimas, importantíssimas. Presta atenção. Eu falei pra vocês que as nossas lentes, nossos equipamentos, precisam pegar luz, né? Eles precisam ter esse contato com a luz. Só que tu tem que tomar cuidado com que tipo de luz que tu vai deixar o equipamento exposto, tá? Evita de deixar ele diretamente sob a luz do sol, tá? Isso é um erro que tu não pode cometer, tá? A luz do sol direta é uma luz muito forte, né? Tem muito calor e tudo isso pode danificar ainda mais o teu equipamento. Aí tu acha que tá fazendo a coisa certa e, na verdade, tá piorando ainda mais a situação. Então, ele tem que ficar no lugar onde entre luz, sim, mas não a luz direta do sol. Então, um ambiente iluminado já é o suficiente, longe de fontes de calor e longe de umidade, ok? Então, bem importante. Luz do sol não pode pegar direto no equipamento, beleza? Uma outra recomendação minha é que tu tire as tampinhas das lentes. Eu só tiro a tampa de cima, tá? A tampa de baixo eu não tiro porque eu deixo as lentes apoiadas assim, ó. Que é o 85. Recomendo que tu tire também as tampas. Por que tirar as tampas das lentes? Porque a luz, ela vai entrar aqui pela nossa lente e vai iluminar tudo ali dentro. E quando tem luz, dificilmente vai proliferar algum tipo de fungo, algum tipo de bactéria dentro dos vidros aqui da lente, né? Agora, tu não precisa ficar paranoico correndo pra colocar o teu equipamento dentro disso aqui. Porque amanhã já vai pegar mofo, já vai começar a estragar. Isso demora, né, gente? Pra pegar mofo na lente, cara, tem que ficar bastante tempo dentro desses trens aqui. Isolado da luz, com bastante umidade. Isso demora tempo, mas isso acontece, tá? Acontece e é muito comum que aconteça. Tá usando o teu equipamento frequentemente, toda semana tu utiliza, toda semana tu bate foto, toda semana tu abre as lentes, troca de lente. Dificilmente o teu equipamento vai pegar fungo. Dificilmente. Isso realmente acontece com aqueles equipamentos que ficam parados por muito tempo, longe da luz e sem uso, tá? Então, se tu usa o equipamento frequentemente, dificilmente vai acontecer algum fungo, tá? E é bem importante que tu também mantenha a limpeza do teu equipamento, né? Tira a poeira, passa aqueles sopradores dentro aqui do sensor, né? Tem aquele soprador, eu tenho aqui, mas eu não peguei. Aquele sopradorzinho pra tirar toda a poeira, tirar qualquer tipo de partícula que fica aqui dentro do sensor. Nas lentes também, no vidro. Então, toda essa limpeza também evita de acontecer mofo e fungo na tua lente. Então, não fica preocupado. Se tu utiliza bastante o teu equipamento, com certeza tu tá evitando de pegar fungo, tá? Essa é a forma mais barata de manter o teu equipamento fora da umidade, fora de perigo, né? Longe dos fungos. Essa é a forma mais barata, utilizando esse vasilhame aqui transparente com um antimofo. Isso aqui é muito baratinho de fazer. Consegue fazer bem tranquilamente com menos de 50 reais, provavelmente tu já faz isso aqui. Dependendo da tua quantidade de equipamentos. E tu pode colocar todo o teu equipamento aqui dentro. Flashes, lentes, câmeras. Tudo que for de equipamento eletrônico, tu pode guardar dessa forma pra evitar o mofo, tá? Existem outras formas de fazer isso mais caras e mais profissionais, né? Existem alguns gabinetes que tem controle de umidade e é muito legal. Eu tava dando uma olhada esses dias e eu achei um bem interessante. Não é tão caro, mas pra quem tem bastante equipamento assim e quer manter ele mais seguro de uma forma mais profissional, é bem interessante. Parece realmente um frigobar, né? E ele tem um controle de umidade. Achei bem interessante. Quem sabe pro futuro eu posso dar uma estudada nesses equipamentos. Então, gente, essa é a forma mais barata, correta de fazer a armazenagem do teu equipamento, tá? Não fica aí paranoico, paranoica, achando que tua lente, tua câmera vai pegar fungo amanhã. Se tu usa ela constantemente, se tu usa teu equipamento constantemente, dificilmente ele vai pegar. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se tiverem alguma dica a mais pra acrescentar nesse vídeo, pode comentar aqui embaixo, tá? Se vocês assistiram até o final, eu queria agradecer vocês. E pedir pra vocês comentarem a hashtag sem fungo, pra eu saber que vocês chegaram até o final desse vídeo. É muito importante aqui pro canal que vocês assistam todo o vídeo, né? É muito difícil trazer esses conteúdos. É trabalhoso. Eu não ganho praticamente nada aqui com o YouTube. Então, o que vocês assistindo até o final aqui já ajuda muito, muito, tá, gente? E se vocês quiserem aprender a fotografar comigo, o link vai estar aqui na descrição também do meu curso de fotografia. O Além da Fotografia, que já tem mais de 200 alunos. Um curso completo, onde eu ensino tudo do zero da fotografia até o avançado. Desde a edição, tratamento de pele, como enviar as fotos pro teu cliente, como montar um estúdio, né? Agora eu lancei um novo módulo lá pros alunos, que é como montar um estúdio do zero. Um estúdio caseiro. Então, se tu tem interesse aí de trabalhar com fotografia, o curso Além da Fotografia... Meu curso Além da Fotografia, com certeza, é pra ti. Então, gente, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se quiserem trocar uma ideia comigo, pode me chamar lá no Instagram também, arrobaericvalentim. Valeu, falou e até mais.